Atenção pra imagem dos policiais em cima dessa conveniência e tabacaria, ó. A polícia militar agindo no combate ao tráfico de drogas. Veja a movimentação de abordagem por lá. João Turquino, Zona Oeste de Londrina. A informação chegando pra gente de duas pessoas presas por conta do tráfico de drogas ali no local. Veja só o momento da abordagem, ó. Os policiais estão ali, estão revistando, estão levantando a informação. A galera vai pro Camburão, hein? É, não teve jeito não, ó. Foi pro Camburão porque tava traficando droga por ali, Rafa. Exato, não teve jeito não, Buganza. Dois presos nessa situação. Hoje, então, a polícia militar fazendo patrulhamento ali pelo João Turquino, na Zona Oeste da cidade. Viu essa tabacaria aí, esse estabelecimento comercial. Esses dois homens estavam mexendo numa sacola branca. Os policiais acharam suspeita a atitude dos dois. Foram lá, abordaram e confirmaram. Tinha drogas, tinha dinheiro trocado dentro dessa sacola. E aí, os policiais foram conversando, né? Foram tirando mais informações dessas duas pessoas, desses dois homens. Acabaram informando que havia mais drogas dentro do estabelecimento. Encontraram mais. Maconha, crack, cocaína e dinheiro trocado. No final das contas, R$ 530,00 em dinheiro trocado, 28 porções de maconha, 84 de cocaína e 179 de crack. Essas duas pessoas foram encaminhadas, então, à central de flagrantes, confirmaram o tráfico de drogas. Foram presos, polícia militar agindo ali na Zona Oeste de Londrina, Buganza. Fechou. Rafa Sérgio se trazendo pelo plantão policial pra gente brigar pelas informações. Rafa, já volto com você. A polícia trabalhando, combatendo o tráfico aqui na nossa cidade, não é? Rafa, já volto com você.